O MGE Record dessa sexta-feira fala pra você que a Polícia Civil de Governador Valadares e também Galiléia estiveram em operação conjunta com a Polícia Militar e desencadearam essa operação OFIR em cumprimento de mandado de busca, apreensão e prisão. O objetivo é apurar o roubo de joias e também um veículo na cidade central de Santa Helena. A delegada Fernanda Dourado falou com a imprensa sobre esse caso. Essa operação vem da Comarca de Galiléia, são expedidos pelo juiz da Comarca de Galiléia por um roubo ocorrido no mês de outubro no distrito central de Santa Helena, onde indivíduos agrediram as vítimas, levaram joias e o carro delas. Foram brutalmente agredidas e muito ouro foi levado. Nesta data, a Polícia Civil e a Polícia Militar, em conjunto, organizaram a operação no bairro Palmeiras e no São Raimundo, onde foram localizadas as joias que foram roubadas, arma 380, munições de calibre 9mm e além de outros objetos. Também fizemos a prisão de um cidadão aqui em Valadares e outro na Bahia. Essa operação foi de grande êxito e muito importante para a sociedade local, onde dá uma sensação de mais segurança para a população. Foram quatro endereços, cerca de 50 policiais envolvidos devido à complexidade dos autores. A maioria já tem passagem por tráfico, corte de arma e outros crimes. São quatro indivíduos, foram presos dois. Tem dois foragidos e as investigações continuam para o êxito dessas prisões. A operação se chama Ofir. Ofir é uma cidade rica, bíblica, onde tinha grande quantidade de ouro. Assim como essas vítimas, que é a segunda vez que elas vêm sido roubadas. Acreditamos que há envolvimento do mesmo grupo no outro roubo. Acreditamos que há envolvimento do mesmo grupo no outro.